o primeiro passo para o queijo é isso aí né vai assim que ele tira do tira da vaca chega tá bem coado já coa lá na hora que tá tirando então você faz quantos dias que você tá fazendo queijo dessa temporada começou agora pouco foi assim para muita de muita quantidade faz poucos dias que as batas tava tudo apartado aí aumentou agora foi aí eu fazia só para cá tá dando quantos quilos de queijo por dia dá para fazer uns dois ou três eu tiro mais de 20 quase 20 litros aí dá quantos que eu tiro do consumo de carne dá um quilo e meio mais ou menos um quilo e quatrocentos você já faz tempo que sabe fazer queijo eu aprendi com o Fouquinha que aprendeu com a avó aí ele fazia mas eu queijo de colher simples mas tem o tem tem né os segredos aí aí eu comecei como ele ele fazia primeiro aí a lida com o gado de ajeitar bicho essas coisas ele disse não hoje tu tem que fazer o queijo aí aí eu fui indo e aprendendo tá os primeiros não ficou lá essas coisas porque o segredo de queijo aí você tirar o soro tirar o soro é ficar só ele já não fica um queijo ele fica fofo e derrete e ele fica maçudo aí ele tirando o leite bem ou só que diga bem tirada aí fica um queijo primeiro que não derrete aí você pode até assar na churrasqueira que não derrete aí eu fui indo e fui indo e até que não tá muito ruim não é possível sete anos né sete anos já já aí você já tem uma clientela na cidade para comprar o queijo tem que eu desde o primeiro das primeiras vezes que a gente faz e aí a gente tem o cliente o cliente tá vendendo por quantos quilos é um pouquinho que ele sabe você vende ao consumidor ou ao revendedor lá venda ao revendedor é ai lá em não vem lá em sério não linda da era da padaria sim é de atar um hum ok vai muitos anos que ele compra aqui é vamos lá posso passar o que eu tiro o leite das meninas né sim agora é tirado da menina é aí eu boto para para cozinhar logo e eu não freguei viu tem um freguei tem um freguei viu tem um menino ali que foquinha dá tem um freguei viu tem um menininho que dá um leite dele é dá um leite aí o papo é sagrado tem um gato também ou não sempre tem um gato para comer um leite tem um leite para ele aí ele escutou a zoada de foquinha no calderão do leite ele já fica mais já fica esperto já mas a gata daqui ela gosta de não muito do leite mas da massa do queijo na hora ela sabe na hora que eu vou tirar aí vem pedir um pouquinho por isso que ela não tem já viciasse ela o chave parece uma bola na minha casa na filhominha de peru um bote um aí já viciado quando ela para a rapaz não quer enxergar na pote sabia a hora já e aí o primeiro serviço do dia aí eu faço o queijo aqui aí agora eu falava com o quadro eu acho que deixa aqui na pintura do fogo não é daqui a pouco já vocês aqui não usam para dar fibra da esquenta no leite para fazer o que não 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 como ele já vem o sal também eu não coloco no começo eu coloco sal no final tem gente que bota na massa logo é que ela sabe é que ela sabe vocês é que faz não botar assim é eu vou falar que eu tenho um chico aqui só pensa bom dia moça tudo bom essa é a mais nova é é a dona do melório tá cheirando é como é o nome dela maria gabriela minha filha seu melório me fez um susto ali que eu quase demais como é o nome dela gabriela gabriela tá estudando não gabela você quis ficar hoje para gravar você foi você gosta de vergonha no sítio gosta 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 assim manda por currar e é gosta dos bezerrinho né eu já soube ali que você tem um pala enganado com o melório lá essa aí essa aí então aquele melório é seu é é você gosta dele Gosta. Como é que tu chamou ele? Como é que tu chamou ele? Meu belorinho. Aí lá acorda logo, você vai pra lá. Isso aí é o que? É o leite pra tirar a nata aí eu coloco no soro. Ah sim, falta um soro. Aí eu coloco o leite cru. É pra fazer a manteiga. Aí eu vou tirar o soro. Ah, isso aí é o soro? É. Aí eu já transfiro pra outro recipiente. Quando é no outro dia já tem nata. Nata. Todo dia você faz isso? É. Aí você faz quantas garrafas de nata por mês? Tá dando pra fazer quantas? Por enquanto eu ainda não fiz. Não fizesse aí porque tu começasse agora recente, né? Foi. Aí eu tô com um quilo, não, dois quilos, dois quilos e meio. Sim. Mas assim, porque depende muito, produto de leite depende muito do trato das vacas, né? Do que elas comem. Tudo tem a ver com o trato das vacas, né? A ração. É. A ração. Na ração, o horário certo, né? Uhum. Tem a pasta, tem o capim verde, né? Uhum. O leite eu acho que rende mais. Rende mais. Que o peixe fica mais amarelinho. Sim, fica mais forte, né? É, mais forte. É. Eu acredito que já dá pra fazer o leite. Não, o valor. Uhum. Aí eu, eu ainda vou juntar mais um pouco pra poder fazer. Uhum. Aí aqui é. Depois que nós viemos aqui, seus pais vieram aqui já, né? Sua mãe? Minha mãe veio antes que vocês vieram. Sim. Vieram no mês de maio, eu não pensei. Acho que foi. Eu nem lembro mais que mês foi. Acho que foi. E eles vieram e abriam. Foi. E abriam. Ajeitando e saindo o suro devagar. Sim. Ele vai junto. Como ele ainda tá quente, né? Sim. Foi tirado a dor, aí ele fica bom de sair. Uhum. Eu já acho melhor fazer dele fresco, assim. Depois que você bota a colina, em quantos minutos tá pronto pra fazer o queijo? É rapidinho. É rapidinho. É. Eu acho que não leva um pouquinho aqui, né? É, rápido. Demora mais pra separar. Uhum. Sim. Fica bom de tirar. Eu acho que faz uma meia hora, uns 20 minutos, eu acho. Aí eu vou tirar a massa aí pra começar o processo. Um processo. Mas eu tinha dificuldade demais em fazer. Aí vai pegando a prática, né? É. Todo dia fazendo. Em 2015 eu tive a chikungunya. Foi. Ih. Logo no início ninguém tinha tratamento, nem conhecimento, nem de nada. A gente vê muita gente com problema ainda. É. Aí. Eu tinha muita dor nas, principalmente no pulso, no prazo, nos pés aí. Aí dificultou tudo. Depois do serviço do psique aí foi esquentar. Que a gente se mudou pra... Fazendo fisioterapia forçada. É. Aí. Eu tomava tanto remédio que chegou uma hora que eu disse não tá se vendo de nada, eu não vou tomar. Forçado. Tá melhorando. É. Aí graças a Deus. Talvez essa questão da prática, do dia a dia ajude mais. Porque... Porque você parar de qualquer coisa. É. Você parar de vez. Mas assim, eu tive muita dificuldade. É porque eu sou teimosa mesmo. Uhum. Mas se fosse pelo que eu... Fosse molegona aí tinha... Sim. Já tinha me entregado. Uhum. Aí foi quem... Como eu tinha dito o senhor, ele quem fazia os queijos. Eu só... Auxiliava, né? Uhum. O pavo lavava as coisas. Isso. Aí teve um dia que ele... Nessa luta do gado, ele disse, tu vai ter que fazer o queijo. Tá ligue? Como é que eu vou fazer? Porque se eu nem fosse na mão, eu tinha que cair o corpo assim da minha mão. Aí eu comecei a fazer, graças a Deus. É, isso... Seis anos, sete anos já tá... Aqui já juntou. Uhum. Daí eu vou transferir pra... Agora bota... Coloca aí no chincho. Chama, né? Isso aí chama de chincho, né? É. Uhum. Aí... Como a gente faz o processo... Artesanal, a gente faz do jeito... Uhum. Tradicional mesmo. Do modelo tradicional. Uhum. Ele chincho demais. Essa parte aí é rápida, né? Uhum. Essa parte aí é rápida. É rápida. A demora mais é pra você... Como eu não utilizo a prensa... Uhum. Aí eu coloco... Vai... Vai... Vai no braço. Vai assim... É. Condensando aí... Vai descendo soro. É. Arrumando pra ele facilitá-lo. Já liberou um monte de soro. Você acha que já saiu um monte de soro, mas... Essa bandeja aqui eu já aproveito o soro que sai... Vai colocar... Coloca lá... Normalmente. Que sai a nata. No caso você só descarta o soro pra os porcos amanhã. Só amanhã. De hoje e amanhã. Quando tira a nata. É. No caso de ontem já serve pra hoje. Uhum. Entendeu. Porque eu já tirei hoje. Aí esse de hoje só serve pra amanhã. Mas ainda fica... Gordura. Uhum. Ainda fica... Nutrito. Minha avó paterna também. Ela fazia muito... É, ela fazia muito queijo. Aí eu vou arrumando. Uhum. Aí tem dia que ele tá nessa altura o queijo. Aí eu digo que isso vai dar. Não vai dar certo. Não vai caber. Não vai caber. Vai caber. Vai prensando devagarinho. É. Vai ajeitando. É. O queijo bem feito ele fica bem durinho, né? Fica. Aí minha avó fazia. A mãe e teu pai. Minha avó paterna. Sim. Sendo que quando eu era criança demais, né? Nem... Nem se ligava. Nem se ligava. Nem se ligava e nem sabia que eu tinha... Uhum. Essa vontade dele. Essa tendência, né? É. Aí eu... Eu sempre vi ela fazendo e o queijo dela era gostoso demais. Sim. Aí ela fazia... Porque ela fazia só pra casa. Só pro consumo de carro. É. Ela fazia com aquele... O palho do... Do bode. É. Ainda tem jeito que usa, viu? É. Ela fazia. Aí eu me lembro que ela colocava numa latinha de doce assim. Uhum. Era. Agora ficava gostoso. Uhum. Porque... Aí vai dar uma média de um quilo. Um quilo e pouco, né? Um quilo e trezentos. Um quilo e quatrocentos. Sim. Eu acho que foi uns... Uns dezoito litros. Uhum. Aí vai arrumando. Um quilo e a gessoura. E a gessoura. Então você também vai botar a mão na massa na linha do campo. Vai. Pranta pava também. Pranta pava também. Vai tá. Na hora que precisa vai. É. Eita guerreira. Hoje em dia... É complicado o trabalho. É. Mundo de obra você não... É. Trabalhador é difícil. Mas assim, tem serviço... Quando eu termino o serviço de casa, né? Que serviço de casa não... Eu não terminei. Ele precisa de uma mãozinha. Aí vai lá. Aí acordei. Eu vou. Eu vou. Aí... Como eu tinha dito ao senhor. Sim. A gente plantou... Ainda eu não me lembro quantas folhas de palma foi. Aí... Ele plantando lá sozinho. E a... Como é que dá palma se... Que não se perde não. Mas passa do tempo, né? Aí eu disse, eu vou mastur. Aí as meninas ia... Eu também. As vestia. Cavava. Ia numa fileira, cavava. Aí quando voltava, já voltava plantando. Aí ele encostava a palma no boi. Aí eu ajudava ele. Muito bem. Mulher batalhadora. Para vencer na vida tem que haver dedicação, né? E assim, tem que colaborar também. É isso. O normal, né? Uhum. É o homem ser responsável pela família. Mas se não tiver a colaboração da mulher... É. A mulher tem que se integrar também e ajudar. É. Às vezes ele não... Quando ele trabalhava na rua e a gente morava lá... Eu quem botava a comida das vacas. É. Aí tinha... Tinha gente que dizia, eu... Deve me livre de fazer alguma coisa dessas. Eu disse, é meu também. É isso. É meu também. O que a gente tem é nosso. Muito bem. Cada um tem que fazer sua parte. Muito bem. Essa é a receita, a integração da família, né? É. Que você ser só egoísta, não dá certo não. É. E esperar só pelo marido também, né? E esperar só pelo marido também, né? Tá certo. Deixar que ele se gira também, não é? Uhum. Não é desse jeito também. Muito plausível sua atitude, viu? Aí tá falando. Que dá certo, mas... A gente sempre trabalha assim. E... Em parceria. Você tá aqui fazendo queijo, né? Tá fazendo queijo. Dá menos pra ele. É. Aí ele já vai, já vai. E ele tem que fazer a entrega. Uhum. Aí tudo que... Entrega todo fim de semana, né? É. Ao sábado. Ao sábado. É. Aí ele vai no sábado bem cedo. Uhum. Aí por enquanto eu tô fazendo um quilo, um quilo e quatrocentos, um quilo e meio. Todo dia. Todo dia. Aí... Dá uns seis, sete quilos. Mais um. Aí já dá um... É. Tá ajudando na renda. Aí tira o da... Da... Da ração das vacas. É isso. Ó, esse aqui já sai mais branquinho. É. Que é o que tem mais... Um. Mais gordura. Aí eu já coloco. Aqui eu tiro o excesso. Uhum. Pra depois enxugar ele. Sim. Eu enxuguei ele com um paninho. Tu enxuga ele hoje ainda ou amanhã? Hoje. Hoje. Aí eu ainda levo uns quarenta minutos. Aí já vai saindo. Aí eu vou... Uhum. Aqui ó. Já sai um monte de soro. Uhum. Aí eu quando tiro o excesso. Aí eu já vou pro fogão lá que é mais baixinho. Aí eu vou enxugar ele. Vai enxugar lá. É. Aí quando é no outro dia. Aí quando eu coloco o sabor em cima. Aí ele ajuda na água. Sim. Aí tu dá uma enxugada, é? É. Pra tirar mais um pouco. Pra um pouco assim. Aí. Ah sim. Eu vou ajeitando assim. Aí vai saindo mais. Mas tá uma profissional viu? Mas não é possível. Tá uma profissional. Não é possível. Porque esse tempo tá bem. Aí eu acho melhor aqui no baixo aqui. É. Se não for é melhor. O apoio é melhor. O apoio é melhor. É. A escola é o professor que é bom né? É. Mas ele faz um enxugar. Nem perto nem de forma. É porque o bicho tem muita força. E a mão. Desce. A mão parece umas prensas. Sim. Aí eu vou enxugar um pouquinho. Aí eu vou ajeitando. Aí ele tá liberando mais. Um hum. Aqui ó. Olha a obra de arte aí. Que a mulher fez. Aquela montanha. Ele dá um queijo. Aí tu coloca sal de um lado. Amanhã coloca de outro. É assim? Ou dos dois? Eu coloco hoje. Agora. Quando eu termino. Nos dois lados? Só em um. Aí quando. De meio dia. Aí eu vou vir o queijo e coloco do outro lado. Aí. Só no outro dia. O sal no caso tem duas funções. Uma de salgar. De dar o gosto. E a outra de. De curar. De curar. Desidratar. Desidratar mais. Hum. Entendi. Entendi. Aí ajuda. Por isso que eu também não coloco dentro da massa. Porque. Ele já. Já ajuda na. Sim. O soro que ficar. É. Aí ele. Sai. Quando você não sente mais rigidez do queijo. É. Porque já tá terminando. É. E nem o barulhinho. Sai. O barulhinho. Sim. Aí eu vou. Viro ele. Do outro lado ainda tá saindo. Ainda tem uma. O soro. Aí quando tiver bem pouquinho. Aí eu vou. E. Como ele já tá ó. Uhum. Seco. Sequinho. Não. Sim. O soro que tiver aqui. Aí o sal ajuda. Ah sim. A desidratar ele já tá. Uhum. Tirado o chinchero. Agora é o sal. Mas eu só tiro amanhã. O salzinho. Aí eu não tenho a medida não. Eu vou passando. Dependendo da quantidade de massa. Aí amanhã você lava e tira o excesso de sal né. Não fica muito não. Não. Ele só absorve. Uhum. A quantidade que ele vai. Que requer. Vai precisar. Sim. Aí o restante. Uhum. Aí eu ajeito aqui. Você tem o. Tem algum queijo que você fez ontem. Fez esse processo. Que posso mostrar a nós. Tem. E o queijo bem feito ele. Quanto mais velho melhor. Ele tem um prazo né. É. Isso aqui eu fiz ele sábado. Aí o resultado de alguns dias né. É. Uhum. Esses que tá mais amareladinho. É os que eu fiz. Que eu inclusive cortei aqui. Uhum. Que é o mais antigo. É. Foi sábado. Sim. E aí ele entrega lá o selo no sábado. Aí no sábado eu já faço um. Que já fica pra outra semana. Pra outra semana. Aí ele fica amarelinho. Ok. Valeu. Obrigado. Viu. Aí a nata que você vem juntando pra fazer a manteiga. É. Que eu coloco o leite no soro. Aí no dia seguinte aí eu tiro a nata. Aí deixo na geladeira. Aí no dia que eu for fazer a manteiga. Tem que tirar da geladeira. Esperar ela. Descongelar naturalmente. Sim. É que aí você vai. Eu como eu bato na mão. Aí ela vai. Vai mais rápido. Ela se torna a manteiga. Sim. O creme né. Aí. Depois vai pro fogo. Quando você tira da geladeira. Tem que esperar ela ir pra temperatura ambiente. É. Pra poder começar o processo da manteiga. É. Porque. Ela tá gelada. Ela. Não rende muito. Não rende. É. Aí ela libera melhor a água. Ela tá em temperatura ambiente. Ambiente. Mas tem gente que gosta de comer assim. Assim. Aí só coloca sal. Aí eu não coloco sal nela. Só pra. Na hora de consumir. Uhum. Aí pouquinho quem gosta. Na palmonha. Isso.